É, tamo aí, pode ser que a melhora da vida Esteja prestes a nos encontrar Pois na vida sufoco é vivido Altos discos pra te derrubar O aperto do meu coração Move as mãos ao beck apertar A brisa toma conta de mim Quando a lágrima cai ao cantar, sei lá Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida A mera condição da família É o que move o guerreiro a ter fé e será Hoje eu pare e peço se é realmente Pra mim essa vida Porque eu sei que se não fosse Deus Hoje eu não estaria de pé Já sonhei com um belo carrão Com mansão de frente pro mar Tô ligado que sonho é bom Mas gostoso é realizar, então tá Vê se aprende com a gente Se surpreende com essa rotina Curtição, farra e adrenalina No ar encercado de mulher pega fita Que o melhor tá por vir Eu posso te informar que é só o começo A humildade que vem do berço É o que faz o jornal tá de a pé Agradeça a nossa satisfação Gratidão de poder eu sentar Relaxar na vida de patrão Curtição sem hora pra acabar Sou mais um do time de monstrão Vou mostrar que cheguei pra ficar E você que desacreditou Se prepara, Léo, como nóis tá Segue o trecho, THG Ei, THG É, tamo aí Pode ser que a melhora da vida Esteja prestes a nos encontrar Pois na vida sufoco é vivido Altos discos pra te derrubar E o aperto do meu coração Move as mãos ao pé que apertar A brisa toma conta de mim Quando a lágrima cai ao cantar, sei lá Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida A mera condição da família É o que move o guerreiro a ter fé e será Hoje eu paro e peço se é realmente pra mim essa vida Porque eu sei que se não fosse Deus Hoje eu não estaria de pé Já sonhei com um belo cão Com mansão de frente pro mar Tô ligado que sonho é bom Mas gostoso é realizar Então tá Vê se aprende com a gente Se surpreende com essa rotina Curtição, farra e adrenalina No ar encercado de mulher pega fita Que o melhor tá por vir Eu posso te informar que é só o começo A humildade que vem do berço É o que faz o jornal tá de a pé Agradeço a maior satisfação Gratidão de poder assentar Relaxar na vida de patrão Condição sem hora pra acabar Sou mais um do time de monstrão Vou mostrar que eu cheguei pra ficar E você que desacreditou Se prepara, Léo, como nós tá E aí, quem foi que estamos? Lança essa pedrada pra elas Isso é mais uma Só tenho a agradecer ao THG Principalmente ao meu irmão Capelinha